RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, vamos estudar a diversidade da fauna brasileira. E, para isso, precisamos entender o que é um bioma e como suas diferentes características contribuem para que animais possam viver ou sobreviver no nosso país. Então, um bioma nada mais é do que um espaço geográfico cujas características são definidas por seu clima, solo, hidrografia, entre outras coisas. E aqui você pode ver diferentes biomas brasileiros que possuem diferentes espaços geográficos com características próprias. E este aqui é o bioma que chamamos de Amazônia, que tem muitas florestas, como você pode ver. Este aqui é o Cerrado, que também é conhecido como Savana Brasileira e possui estações bem definidas. Aqui é a Mata Atlântica, que é a região costeira do Brasil e tem uma vegetação bastante densa. Já aqui temos a Caatinga, que é um bioma exclusivo do Brasil e é a região mais seca do país. E este aqui é o Pantanal, que tem um clima tropical e é a menor extensão territorial do país. E o último bioma terrestre brasileiro é o Pampa, que também é conhecido como Campos Sulinos, e que tem um clima subtropical. E, além disso, temos o bioma marinho, ou seja, a zona marinha, que tem uma grande biodiversidade. Como você pode ver, o Brasil tem uma enorme variação de clima, temperatura, solo, entre outras coisas. E isso faz com que os biomas brasileiros sejam bastante diferentes, o que faz com que o nosso país tenha uma grande biodiversidade. E, por causa disso, esperamos ter uma variação tanto da flora, que se refere à vegetação, quanto da fauna, que se refere aos animais. E é isso que vamos estudar nesta aula. E, para você ter uma ideia, segundo estimativas da ONU, ou seja, a Organização das Nações Unidas, o Brasil detém cerca de 20% da diversidade da fauna e da flora de todo o planeta. E nossa flora é, principalmente, dividida em grupos taxonômicos, ou seja, dividida em animais com características em comum. E os principais grupos são as aves, os anfíbios, os insetos, os mamíferos, os peixes e os répteis. E, para você ver como o Brasil é muito rico em diversidade e quantidade de animais, eu busquei uma comparação de um artigo do Ministério do Meio Ambiente, chamado Síntese do Conhecimento Atual da Biodiversidade Brasileira. E uma parte que me chamou bastante atenção foi a comparação da porcentagem de espécies dos animais que vivem no Brasil em relação ao resto do mundo. E, só para você ter uma ideia disso, aqui temos o ramo ou filo e, nesta coluna, o taxon utilizado. E também temos a quantidade de espécies, tanto no Brasil quanto no mundo, e a porcentagem do nosso país em relação ao total. Por exemplo, este primeiro ramo aqui, que é o ramo Annelida, que basicamente são vermes, minhocas e outras coisas do tipo. O taxon oligotiaeta, que compreende uma gama de animais no mundo, tem cerca de 4.750 espécies. E, só no Brasil, temos 250, que corresponde a 5,3% do total. E, se eu descer um pouco mais, podemos ver o ramo das chordatas, que também é conhecido como cordados, que é um ramo que inclui vertebrados, aves, entre outros animais. E, no mundo, conhecemos 9.900 espécies. E, só no Brasil, já encontramos 1.696 espécies, que corresponde a cerca de 17,1% da quantidade total. Lembrando que isso são espécies conhecidas. Ainda tem muita coisa para descobrirmos pela frente, não é? Para finalizar, vamos olhar alguns animais que mostram a diversidade da nossa fauna. Aqui, temos um animal que é conhecido como sapo-martelo. Ele é um anfíbio, e você pode ver nesse mapa o registro dele, ou seja, onde ele foi encontrado. Você pode ver que, em algumas áreas, não tem, não é? Esse segundo animal é até conhecido. Chamamos ele de carcará, e é uma ave e tem registros desse animal pelo país todo, como você pode ver. É um animal que é fácil encontrar em diversos biomas. O terceiro animal é uma formiga tucandeira, que é um inseto, como você pode ver, e tem poucos registros dela nos últimos anos, não é? É um animal que deve ser preservado. Aqui ao lado, eu coloquei mais três. Esse primeiro aqui é bastante conhecido. É um mico-leão dourado, que é um mamífero. E é um animal que quase foi extinto. E isso teve muito a ver com a devastação da Mata Atlântica. para você ver como um bioma tem total influência na sobrevivência de uma espécie. Esse aqui é um tucunaré, que é um peixe e que também tem pouca aparição nos últimos anos. Por isso, é importante a preservação dele. E, por fim, temos o jacaretinga, ou jacaretinga, que é um réptil e que vive geralmente em riachos, pântanos, e que possui muita vegetação. Como você pode ver no mapa, possui algumas aparições no nosso país. Bem, essa enorme variação de biomas brasileiros possibilita uma biodiversidade no nosso país. E, por causa disso, preservar a nossa natureza contribui para que essas espécies não desapareçam, pois cada animal tem uma função importante no mundo. E eu sugiro que você pesquise mais animais e mais espécies e veja como o Brasil é rico, tanto na fauna quanto na flora. E eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal!